MAPA Puta merda, eu odeio este mapa! Enfrentamento Esta é uma medição de puro potencial de combate, me deixem orgulhoso Arthur da Firenze Golpe ligeiro MAPA MAPA O filme não é boa não O filme E é mole se ele acha MAPA Tem alguém aqui Olho por olho MAPA 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 A CIDADE NO BRASIL VILLA DE GADO RECUPERA Nossa! Cercavo 4 mesmo, velho! Que da puta! Cacios! Cacios! E ainda querem que volte o slot de armas do Dash N1. Poxa! Poxa! Só dei uma espiadinha! Ei! Ah! Tomar no teu cu! O que é isso aí que você pegou? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa! Não era o... Elevation! Só faltam 5 minutos Você cortou as azingas do adversário Ah Unidos vencerão o acião Excelente Ah, levei um Nossa, cara Que desgraçado Valeu Dutra Que legal Na derrota Chega para todos Você perdeu esta luta E daí? Lute de novo Que legal Que legal Que legal Centro da cidade Controle 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 Tome as zonas, guardião A vitória exige isso A vitória A vitória exige isso Que legal É por isso que eu não gosto de arriscar Eu fico com muita raiva 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 Que legal Então Eu fico com muita raiva Zona A perdida, controle total, os inimigos tem todas as zonas. Zona A capturada, vocês estão com a vantagem das zonas. Zona C perdida, zona B capturada, vocês estão com a vantagem das zonas. Tem alguém vindo aqui por trás. Zona C capturada, zona A perdida. Ai meu deus do céu. Você obteve a liderança. O White Wolf está ali. Bom, pelo menos eu te matei. E o White Wolf de novo. Ah, mas tu vai tomar ali tanto tiro que tu vai virar uma peneira. Tá, teve sua vingança, mas eu voltei a linha de volta. Ah, que bosta cara. Não usem canhão de mão no crisol. Eles são uma bosta. Zona C perdida. Zona A capturada. Eu já desisti da caixa no crisol só. Eu estou fora Caipo. Tchauzinho. Ah, mas mesmo assim não adianta cara. Era para matar direto. Zona C capturada. Zona C capturada. Tá tudo dominado. Mantenham a pressão. Puta engraçada. Terra. Só um pouquinho. Zona C perdida. Zona A capturada. Zona A capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Zona B perdida. parte de partida. Zona C capturada. Vocês estão com a vantagem. Sempre grave depois da janta. Olha, foi só sair que o time já melhorou. Vocês estão avançando Continuem assim Zona B capturada Tá tudo dominado Mantenham a pressão Zona C perdida Cai fora, cai fora, cai fora Zona B perdida Nossa Ah não cara Faltam 3 minutos Não, tem cara de coluna Ai, tocando Cria do sol Cuidado, seus inimigos estão diminuindo a diferença Patinação anal, é sério? Wolf É tão diminuindo mesmo, vai lá time Pega os agulhos Eles nubaram a liderança Foi derretido Você capturou a zona B Vocês estão com a vantagem das zonas Zona A perdida Cai pei Pronto Falta 1 minuto Não, não Captura isso aqui que é mais importante Você capturou a zona C Vocês estão com a vantagem Pensei de 2 pra vencer Saca Vocês foram derrotados Lutem novamente A persistência é a chave Fazer uma pausa Senão minha raiva domina Você tem que controlar as zonas Quem sabe na próxima Guardião Vocês estão vendo Que o Crisola Dá raiva Muita raiva Não vejo a hora de jogar Chegar na luz máxima Só pra não ter mais que jogar Esse troço horroroso É O que você está fazendo É Obrigado.